Olá, TV Campos Entrevista, hoje eu vou falar sobre os 51 anos da CEL 1, a CEL é a Casa Estudante Universitária, que foi inaugurada em 1962, começando a 51 anos, então nós estamos aqui com dois estudantes que moram lá na casa, que vêm aqui bater um papinho em conjunto sobre as promoções que vão fazer para que moram em 51 anos. Está aqui conosco o Jean Carlos Tomazoni, que é coordenador geral da CEL 1, que é do curso de administração, e o Wagner Horst, que é coordenador geral da CEL 1 também, mas é do curso de ciências contábeis. Obrigado por terem vindo, e vocês têm uma responsabilidade aqui, porque a Casa Estudante já faz parte da vida da gente aqui, também da história de Santa Maria, principalmente aquela referência que Santa Maria tem, toda a América Latina, de ter a melhor assistência estudantil da América Latina, principalmente a Casa Estudante, é um ponto de referência quando se fala em assistência estudantil. O pessoal, o Brasil inteiro conhece. Vocês têm essa responsabilidade, vamos falar então com o Jean. Jean, por cá para ter vindo, o que vocês estão programando aí para marcar esses 51 anos da Casa Estudante? Bom, bom dia, agradeço já a oportunidade de estar aqui na TV Campus, divulgando um pouquinho das programações do nosso evento em comemoração aos 51 anos da Casa. Então a gente está organizando, junto com a coordenação da Casa, as festividades, para não deixar passar em branco, o aniversário então da Casa. A gente está organizando dois dias de atividades, o evento vai ocorrer no dia 4 e 5 de outubro, lá nas dependências da Casa. Vamos ter várias atividades em comemoração e a principal atividade vai ser o Histórias que a Casa conta, que a gente vai trazer antigos moradores que vão contar as suas histórias, as suas vivências na Casa do Centro. Antes de chegar, eu estava falando com o Wagner, o Wagner diz que tem muita história lá. Dá para publicar, dá para contar as suas histórias? Algumas sim, algumas sim, algumas não. Algumas são censuradas. Sim, mas entre vocês as histórias rolam. Sim, sim. Mas a gente sabe também que a Casa do Centro era um foco também de resistência estudantil, né? Começou por lá, mais ou menos que o pessoal, tem alguma ideia? O que o pessoal, algum morador cérebro que venha contar as histórias? Que venha contar as histórias? Como é o seu colega de vocês mesmo vai contar lá? Não, vai vir a primeira mulher que morou na Casa de Estudantes, que ela já teve nos 48 anos da casa, ela vem, contou a história dela, teve mais um senhor que trabalha no Ministério Público também e outros moradores antigos. A gente está procurando pegar de cada ano, né? Cada década, um morador, mais ou menos. Foi fácil localizar esses caras ou não? Não está fácil, a gente está correndo atrás. Você tem que fazer um livro lá de só um endereço desses caras, né? Poder manter contato com aquilo, aí tem história de montão, né? Eu não morei na Casa de Estudantes, mas seguidamente veio por lá por causa dos amigos meus que moravam lá. E como é que vai ser o evento em si, a abertura, como é que vai ser a elaboração da programação? Como é que vai ser isso aí? Bom, o evento vai começar no dia 4, né? Às 19 horas, com uma solenidade, com presença de autoridades, pessoal aqui da Pró-Reitoria das Santos Estudantes. A gente vai convidar também a família Mariano, né? A gente sabe que a história da casa vem desde a idealização do professor Mariano, que ainda antes da fundação da universidade, ainda por isso que a casa foi construída com, a princípio, com recursos vindos de Porto Alegre, da então Universidade do Rio Grande do Sul, que ainda não era federalizada, né? A URCS. E, então, o professor Mariano foi idealizador quem teve a ideia da construção da casa. Então, a gente vai convidar também a família para vir aqui contar os seus relatos, né? Da importância que temos, a assistência estudantil, até tu comentou, a importância reconhecida nacionalmente, internacionalmente, a assistência estudantil de Santa Maria. Então, a gente vê que desde o nosso fundador, né? Nós somos uma universidade jovem, se comparado às outras universidades, mas desde os primeiros anos a gente já tem assistência estudantil na universidade. Bom, a gente sabe que é uma das melhores assistências estudantil, mas... E vocês estão contentes mesmo? Tem coisa para fazer aí na casa de estudante ainda? Com certeza. A nossa assistência é boa, principalmente em números, né? A gente atende ao maior número de estudantes, se comparado às outras universidades. Mas, claro, que tem muita coisa ainda que a gente luta, né? A questão de lazer, que também é regulamentada pelo Plano Nacional de Assistência Estudantil, que ainda a gente não tem muito aqui em Santa Maria, né? A gente tem a moradia, mas a questão de lazer, saúde, são pontos que nós ainda lutamos aqui para conseguir. E para fazer esse evento, tem algum patrocínio ou não? A gente conta com o apoio aqui da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantes. Você pretende fazer o quê para a coisa seja bem festiva mesmo? Coquetel, almoço, alguma coisa programada? Coquetel, a gente está programando coquetéis. Que hora vai ser o coquetel, né? Na sexta-feira vai ser às 20h30, e no sábado, que é dia 5, então vai ser às 17h. Também no sábado vai ter um almoço ao meio-dia, os moradores da Céu em comemoração. E à noite, do sábado, dia 23, a tradicional festa em comemoração aniversário, lá no Hall da Casa. O que vai ser essa festa? O que vai ter lá? É uma festa, uma boate, na verdade, as tradicionais festas da casa, né? Então vai ter DJ para comemorar a festa. Onde é que vai ser essa boate? No Hall da Casa. No Hall da Casa? Sempre que a boate está fechada. É, o nosso salão de festa, que é a antiga catacumba, né? Ela está interditada junto com a boate da ICF. E pode ser qualquer um para participar da festa ou tem que ser? Pode. Não, qualquer pessoa. Ela é aberta para qualquer pessoa. Sendo amiga de vocês ou lá, então? Sim, exatamente. E como é que o senhor recordar esse tempo, assim, do passado? Vai ter exposição, alguma coisa, além da conversa, pessoal? Além dessa principal atividade, então, já na sexta-feira vai ser aberta exposição com fotos, documentos antigos e histórias da casa que vão estar sendo expostos ali. No sábado também vai ter essa exposição. E, claro, no sábado de tarde a história que a casa conta, que a gente vai chamar pessoas chaves que venham apresentar. E, claro, que a gente conta com a presença de outros ex-moradores que a gente não sabe que virão, que também vão contribuir um pouquinho sobre a sua história e vivência na casa. E o pessoal pode contar a história? Como é que vai ser? Passou a chegar lá? De igual, tem uma história para contar? É, a princípio vai ser aberto essas pessoas chaves, vão ser convidados, então, para expor a sua história, elas vão estar programadas já para apresentar. E depois vai ser uma roda de discussão com antigos e atuais moradores para que você possa discutir um pouquinho das histórias e quem tiver algo a contribuir também pode colocar. Meu Deus do céu, o que vai rodar nessas histórias? O cara fica curioso, né? Você pretende organizar isso aí, fazer algum histórico, a importância de resgatar a história da casa? É, na verdade, a gente não pensou nisso ainda. A gente pode ter que gravar alguma coisa, relatos dos moradores, ex-moradores. É, porque vocês também têm história para contar, né? É, a gente tem. Vocês são... O Jean vem de Três Arrois e o Wagner para meio das missões. Sente saudade de casa? Como é que é? Com certeza a gente sente saudade de casa, né? Mas eu acho que a casa do estudante, ela é uma grande família. Para morar numa casa, você tem que ter um espírito de coletividade muito grande, dividir apartamento, dividir espaços, né? E querendo ou não, você constrói uma grande rede de amizades ali dentro da casa que, de certo modo, substitui a sua família um pouco. Como é que essa experiência vocês esperavam isso aí? Vocês vieram já com a ideia do que seria uma casa estudante ou não? O que surpreende mais a vocês morarem numa casa estudante hoje? É, na verdade, eu optei por Santa Maria quando eu vim exatamente pela assistência estudantil, né? Então, mas não esperava que fosse assim. A gente sabe que não é tão bem falada, digamos assim, a cultura de uma casa de estudante, De uma república, né? Ainda mais se tratando de 150 estudantes morando ali, né? E sabe-se da tradição da casa. Mas eu acho que a casa é muito diferente do que falam, né? Ela tem muitas coisas boas. E tu, Vá, como é a tua experiência lá? Eu cheguei e não sabia da casa de estudante, não sabia que tinha essa assistência estudante ou assim. E depois que eu conheci com um colega meu, o colega foi pra casa e daí me mostrou como que era lá, daí eu passei, fui pra casa. Consegui o benefício e fui pra casa. Mas olha, muito legal. Fiz muitas amizades que eu vou levar pra vida inteira. E também muitas histórias, muitas festas. Quando precisa de uma coisa, bate no vizinho, que sempre tem, ou bate no outro, que sempre tem. Então, coisas simples assim, sabe? Que tu tá fazendo comida, às vezes falta alguma coisa. Tu vai lá no vizinho, ah, empresta, depois devolvo. Daí as pessoas sempre estão abertas, assim, sabe? Pra te ajudar. E quando o pessoal chega, chegam sempre no mesmo, sempre estão no mesmo barco, né? Chegam numa cidade desconhecida, longe dos pais. Estão saindo de casa, né? Chegam lá, daí chegam e a gente faz uma integração, uma sala de estúdio, que é como a união na CEL2, que a gente chama de sala do meia-nove, né? Sala de estudo. E o pessoal se integra. Então fica uma, duas semanas pra integração. Ali gera as melhores amizades que tu vai ter na casa estudante. Depois a gente integra o pessoal pros quartos. Só no respeito bater, fazer comida. Como é que se fazem comida lá, né? É, na verdade, a gente tem um restaurante universitário, né? Que atende nós até o sábado. No domingo a gente tem uma cozinha comunitária também na casa, né? E a maioria dos apartamentos tem uma cozinha improvisada. Mas normalmente são almoços comunitários. Dois, três apartamentos se reúnem e a gente faz o almoço junto. Mas é só entre os rapazes ou os meninos que me participam? Os meninos que cozinham, quase sempre. Você só fica só pra lavar louça, então, não? Sim, só fizemos um mate ali pra limpeza depois. A casa do Dante, antigamente, só tinha meninos, né? Como se falaram, já que entrou as meninas depois. Como é que você convive também, assim, meninos? Eu digo meninos, rapazes, moças que ficam ali morando, né? Como é que se convive entre vocês lá, assim, assim? Bem simples, assim, é... Eu, opiniãomente, minha opinião é que tem que ouvir o respeito, né? Entre as duas partes, né? Mas, às vezes, quando tem algum problema, tu fala com a vizinha, ah, não, não estou gostando disso. Ou ela fala pra ti que não gosta disso. Alguns problemas, assim, com a conversa, assim... É, na verdade, a gente tem os quartos mistos também, né? Eu moro em quartos mistos. E a questão do respeito, somente isso, né? A questão, a convivência é normal. Não muda nada. E tem lei lenta na casa de estudantes? Lei? Você é problema no condomínio, você sabe. O silêncio depois das destas tem que se observar, tudo isso, né? A gente tem, na verdade, um estatuto, né? Ainda antigo, a gente passa hoje por um processo de reformulação do estatuto, mas é muito complicado, né? Mas existem leis. Nós, como coordenadores, somos o órgão executivo e tem a Assembleia Geral de Moradores, que sempre que se julgar necessário, é convocada pra decidir os assuntos, né? Ele é o órgão deliberativo da casa. Mas existe alguma determinação, tipo de comportamento da pessoa dentro da casa de estudantes? Exige isso? Primeira coisa, eu acho que é o espírito da coletividade, né? A respeito ao próximo, que a gente falou, horário de silêncio. A gente precisa obedecer. Claro que a gente entende que uma casa de estudantes não vai ser um lugar onde não vai ocorrer festas. Vai ter muitas festas na casa. Então, desde que esteja comandando alguém, bate no vizinho e pede, por favor, dá pra abaixar o volume, dá pra acalmar. Eu acho que isso é o importante, né? Mas tem norma, sim. Tem que seguir uma série de regras e protocolos pra boa convivência dentro da casa. Existe alguma lei, por exemplo, se há muito rebelde, o cara começa a complicar demais na casa de estudantes? É, na verdade, nós não temos o poder, digamos assim, de punir alguém, né? Com as nossas leis. A gente pode, ah, proibido utilizar os espaços do coletivo, algo desse tipo. Quando a gente vê que algum morador tem algum problema, a gente encaminha junto ao setor psicossocial, aqui da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantios, que é que vai dar um laudo técnico real da situação, né? Falando, sei lá, no psicossocial, também quando acontecem doenças dentro, como é que vocês fazem? O colega ficou doente, madrugada? É, nós temos o SAT, né? Que é o apoio aqui da Pró-Reitoria também, que é a Prestes, a Serviço Estudantológico. A questão de saúde, hoje ainda a gente não tem, é uma bandeira nossa, que o Hospital Universitário, hoje ele não atende aos estudantes aqui das casas, né? Então, a gente, nós do Centro, recorremos aos PAs ali, do Patronato, a Casa de Saúde. Mas a gente ainda não tem uma assistência à saúde e aos moradores da casa, efetiva. Você participa também, assim, na seleção das pessoas que possam morar na Casa de Saúde, como coordenadores gerais? Você é uma? Não, na verdade, para morar na casa tem que ter o critério de possuir o benefício que é fornecido pela praia aqui embaixo. A praia, então, dá o benefício. Como a gente não tem problemas hoje de vagas na casa, a pessoa que chega lá e quiser morar, tem vaga para morar. A gente não faz um processo seletivo. Quem faz é a praia, que faz uma análise da situação econômica da família. E para vocês, de repente, tem algum recurso, alguma coisa daquela estudante que possibilita o ensino, através de uma sala de informática, uma coisa, uma sala também de televisão? Tem isso lá para vocês? Vocês contam com isso? A gente possui a sala de TV, com TV a cabo, e tem o Labinfo, que é o laboratório de informática disponibilizado. A gente abre para o Labinfo abre de segunda a sábado, e no domingo, se a pessoa não tem internet, a gente disponibiliza a sala da biblioteca, que tem computadores com internet, e ela pode usar ali. E a gente tem a biblioteca também, que não tem um acervo muito atualizado, mas tem livros ali, tem livros sobre a história da casa, tem um livro que conta muitas histórias da casa, e também temos a quadra de vôlei lá embaixo, que é para lazer, né? E os quartos, quase todos os quartos têm internet, né? Mas a gente está lutando para conseguir internet para toda a casa, e para as salas de estudos também. Beleza! Bom, espero que vocês não tenham tanta saudade de casa com todas as assistências. Obrigado por terem vindo, dou sucesso a vocês na promoção lá, eu estou curioso para ver as histórias da Céu 1. A gente sabe algumas, né? Já que a gente teve colegas que participaram de lá, e estou imaginando as histórias que vão aparecer por aí. Obrigado por terem vindo, sucesso, né, Guilherme? Obrigado. Muito obrigado. A TV Campus Intervista fica por aqui, botando as outras oportunidades, você pode rever este programa, também no Instagram e nos horários alternativos, e também no YouTube. Obrigado, até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti